Marcelo, quando eu paro para pensar que nós nos conhecemos aqui e que a gente está aqui de novo junto das pessoas que a gente mais ama, eu tenho certeza que de alguma forma o destino fez a coisa certa. Tu me faz ver a vida de um jeito mais leve e eu sou muito grata por ter te conhecido, não é para qualquer um aguentar meu temperamento, eu sei. Tu faz eu não me sentir sozinha nesse mundo e contigo eu posso sempre ser o mesmo do jeito mais sincero. Prometo que a gente vai ter uma vida divertida, cheia das nossas viagens esquisitas e projetos mirabolantes. Prometo que eu vou sempre cuidar de ti e da nossa família que começa agora. Eu enfrentei muros, oceanos, tudo para ficar com ela e hoje estamos aqui, todo mundo junto, fazendo essa linda festa. Tu é a única pessoa que eu conheço que acorda feliz, cantando e com disposição para correr uma maratona ou dançar até o chão, né. Tu é linda, maravilhosa, inteligente, tudo de bom que um homem pode viver em uma mulher. Bruna, eu te amo muito, eu prometo, quero fazer você feliz, quero ser o homem que você sempre sonhou e ficar para ti para sempre. E daqui em diante não importa para onde a gente está indo, o que importa é que a gente está indo junto. Te amo. Quem ama é paciente e bondoso, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Que de fato esses possam ser ingredientes na vida de vocês, cultivar esse vínculo da perfeição que é o amor, que assim seja. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri